Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, passando aqui para poder mostrar o esmalte da semana. Dessa vez eu usei esse esmalte aqui da marca Fusion e o nome desse esmalte é Mar de Rosas. Olha só a cor dele, ele é bem parecido com rosa chiclete e ele fica assim na unha gente, olha que lindeza. Eu achei ele muito lindinho, tem a opção de você passar ele assim para ficar bem parecido com a cor que está no vidrinho ou você passar só uma ou duas vezes que ele fica um rosa num tom meio transparente, aí vai depender do efeito que você quiser dar na unha. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal para mais dicas. Beijo meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.